Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa TV Falcão Azul. Eu sou o professor Robson e hoje eu vou levar com vocês uma aula de circuito funcional. Uma aula simples, nós vamos trabalhar apenas com o peso do corpo, apenas com o nosso corpo e um colchonete, tá? Você pode utilizar também o tapete da sua casa, algum lugar para você apoiar em algum momento da nossa aula. Tranquilos? Vamos começar com o nosso aquecimento, vamos fazer uma soltura, vamos lá? Primeiro movimento, afasta o braço e abraça o tronco. Afasta, abre bem o peitoral, abraça forte, afasta e abraça. Afasta e abraça. Vamos embora, mais um pouquinho. Só para a gente aquecer, preparar o nosso corpo para o treino, as nossas articulações. Aí, próximo movimento simples, ó, vai fazer um giro unilateral com os braços para frente. Ok? Vamos embora? Faz um movimento grande, como se você estivesse nadando ali, ó, o movimento de crawl. Vai aquecendo aí a articulação do ombro. Mais um pouquinho só. Gira, gira. Agora, afasta um pouquinho mais os pés, deixa levemente a pontinha dos pés para fora. Entra na posição de cócoras. Pode sustentar o braço aqui, ó. Faz um leve balanço para a lateral, vai movimentando. Vai soltando a tua articulação, trabalha a mobilidade. Mais um pouquinho, afunda bem o quadril. Aí. Vou fazer de lado para vocês observarem melhor, ó. Colocou um pé à frente, perna de trás eu vou flexionar o joelho. Trocou. Escrece o braço, vai buscar lá embaixo. Sempre a perna da frente, o joelho estendido. Aê! Solta um pouquinho. Vamos fazer dinâmico, alongamento de coxa, ó. Segurou. Afastou. Segurou. Afastou. Se precisar, tiver difícil de fazer sem apoio, pode apoiar numa parede, uma das mãos. Segura a perna e vai inclinando o tronco. Cada um trabalhando dentro do seu limite. Mais uma, mais uma. Aí, solta, solta. Vamos lá para o chão, ó. Agachou. Apoia a mão no chão. Faz um V invertido. Solta aqui, ó. Um, dois, três, quatro. E faz a prancha. Voltou. Um, dois, três, quatro. E faz a prancha. Vai lá em cima. Um, dois, três, quatro. E faz a prancha. Aí, já fica lá no solo. Nós vamos executar a sua prancha. Aciona bem a musculatura abdominal. Aciona bem coxa, braços firmes. Vamos lá? A opção aqui, ó. Posso trabalhar com o joelho apoiado também. Quem já é um pouquinho mais avançado, tá treinando, mantém a prancha firme. Sustenta. Quatro, três, dois, um. Aê, muito bem. Deita lá no solo. Sobe o tronco, ó. Os ombros. Segura a isometria. Vai trabalhando a sua respiração. Deixa o músculo abdominal contraído. Vai ativando o músculo. E nós vamos utilizar no nosso treino. Se tiver doendo a cervical, ó. Pode utilizar a mão atrás da cabeça. Ok? Aê, subiu. E acabou o nosso aquecimento. Muito bem. Nós vamos fazer agora, já, o nosso primeiro bloco de treino. Ok? Respira. Vamos lá? Iniciando, ó. Com uma corrida simples. Vai fazendo movimento de corrida. Você que é mais condicionado, ó. Pode elevar mais o joelho. Ok? Mas iniciante pode até fazer só uma caminhada. Se você não pode saltar, tem impacto. Faz só a caminhadinha ali, ó. Vambora, vambora. Vamos, galera. Que só tá começando o nosso treino de hoje. Energia, energia. Tamo junto, hein. Não quero ver ninguém parado. Todo mundo junto comigo. Bora, bora, bora. Quatro. Três. Dois. Aê, segura. Você tem vinte segundos pra respirar. São quarenta segundos de execução. Tá começando agora? Vai mais moderado. Vamos deslocar sete corridas laterais, elevando o joelho, ó. Quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Vambora? Inspirou? Valendo, bora. Bloca a lateral correndo. E eleva o joelho. Vai deslocando a lateral. Bora, 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 bora. Mais um pouquinho só. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos até o final. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Respira. Atenção, ó. O posicionamento do nosso próximo exercício é um agachamento, ok? E nós vamos simular a saída de corrida, ó. Somente a perna direita você vai levar lá na diagonal à frente, ok? Prepara o movimento. Vambora. Pisa e volta. Pisa e volta. Aí. Flexiona os dois joelhos, tá? Amortece o movimento, ó. Acelera e freia, ó. Acelera e freia. Mais um pouquinho. Vambora. Opção mais fácil, faz o movimento menor, ó. Tá começando agora? Vai mais tranquilo. Diminui a intensidade do exercício. Agora, se você já treina, vai lá embaixo. Força bem a musculatura. Aê, ó. Essa pegou, hein? Frequência já foi lá em cima. Vamos agora, ó. Só movimentar os braços e cruzar a perna. Então vai ser quatro jabs, cruza, cruza. Ok? Se não puder saltar, toca e toca. Bacana? Vambora. Um, dois, três, quatro. Cruza, cruza. Cruza, cruza. Três, quatro, cruza. Trabalha sempre a sua respiração. Vambora. Vem junto comigo. Não desiste, não. Quatro jabs. Um, dois, três, quatro. Cruza. Mais, mais um pouquinho. Vambora. Um, dois, três, quatro. Cruza. Cruza. Um, dois, três, quatro. Vai soltando mais o tronco, ó. Um, dois, três, quatro. Aê, bacana. Tudo bem até aí? O próximo exercício vocês já conhecem. É o avanço que a gente fez pra direita, nós vamos fazer pro outro lado agora. Então, ó. É a saída de corrida. Simula o agachamento ali. Já deixa a coxa firme em isometria. Respira. Vai sair com a esquerda na lateral. Saiu. Vambora. Voltou no meio, ó. Agacha. Faz a saída de corrida. Trabalha os braços. Alternados. Como se você fosse sair pra disputar uma prova com o Bolt lá, ó. Cem metros rasos. Aê. Continua. Cansou. É mais iniciante. Faz um movimento menor. Faz ele menor. Bora, bora, bora. Bota essa perna esquerda pra fritar aí. A última. Aê. Solta um pouquinho as pernas. Tranquilo. Puxa. Nós vamos repetir duas séries isso, hein. Falta mais um exercício. Que vai ser o seguinte, ó. Polichinelo. Agachamento. Polichinelo. Agachamento. Vambora. Valendo, ó. Sempre bate no meio, ó. Meio. Polichinelo. Meio. Agachamento. Meio. Opção mais fácil, ó. Abre lateral. Agacha. Abre lateral. Agacha. Sem o salto. Se você não puder saltar, faz um movimento mais tranquilo, ó. Abre, fecha e agacha. Ok? Vambora. Mais um pouquinho só. Segura aí. Dez segundos. Dez segundos. Só tá começando o nosso treino. Aê. Respira. Vamos repetir os seis exercícios. Sentiu? Entendeu o treino? Tranquilo. Lembra do primeiro? Corridinha simples, básico. Aproveita, ó. Tá bem ofegante agora. Respira, respira, respira. Vamos lá? Energia. Vambora. Vem, 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 vem. Tá no gás? Sobe mais o joelho. Se você tá mais iniciante aí, lembra do que eu falei lá no comecinho, ó. Faz uma marchinha. Vai recuperando o teu fôlego. Recuperou o fôlego? Volta pra corrida. Cada um respeitando o seu limite. Mas sempre, galera, buscando o melhor de você. Sempre buscando o seu limite, mas respeitando também. Vambora, vambora, vambora. Tá chovendo, tá chovendo. Quatro, três, dois, um. Aí, segura. Tranquilo? De boa. Respirou? Deslocamento lateral correndo. Eleva o joelho. Um sete. Vamos deslocar direita e esquerda. Ok? Vamos lá? Respirou? Vem comigo, bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eleva o joelho no sete. Vambora. Permanece sempre de frente, ó. Erro mais comum é a pessoa correr de lado. Em frente pro lado. Sempre o tronco de frente. Deslocamento lateral, ó. Vai, 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 vai. Aumenta o ritmo. Também posso marchar. Quem é mais iniciante igual no primeiro movimento, ó. Mas não deixa de movimentar os braços alternando. Vamos lá, pra acabar. Mais uma, mais uma, mais uma. Aí. Respira. Lembra do agachamento com um avanço. Lembra do bolso, saída dos cem metros. Nós vamos fazer lá pro lado direito, ok? Recuperou. Tomou uma água rapidinha aí? Respirou. Agachou. Perna direita, ó. Avança e volta. Avança e volta. Amortece o movimento, ó. Freia. Acelera e freia. Saia o mais rápido que você consegue. E diminui a velocidade do movimento no final. Aí, aí. Vai, 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 vai. Cansou? Faz ele menor. Faz ele menor, ó. Diminui o ritmo. Respira. E volta. Vambora. Não me abandona, não. Vem junto comigo. Aê. Segura. Descansa um pouquinho as pernas. Quatro jabs. Cruza. Cruza. Não pode saltar, não pode cruzar. Toca. Toca. Ok? Só isso. Solta, solta. Respira. Vamos lá. Posicionou, ó. Braços altos. Um, dois, três, quatro. Cruza. Cruza. Um, dois, três, quatro. Cruza. Soco com vontade aí, hein. Põe força nesse jab. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bora, bora, bora. Ó, se não puder saltar, faz o toque. Ok? Um, dois, três, quatro. Mais um pouquinho, ó. Dois, três, quatro. A última, a última. Não existe. Aê. Ufa. Que delícia, hein, gente? Que gostoso. Tamo junto. Próximo exercício, você já sabe. É aquele lá. O avanço pro lado esquerdo, saindo do agachamento. A gente acabou de fazer pro outro lado. Vamos lá? Quer descansar um pouquinho as pernas? Posicionou? Vambora. Saiu. Acelera na saída. Freia na chegada. Amortece essa perna da frente. Ela amortece o movimento, ó. Você flexiona o joelho e o quadril. Tenta sempre manter o ângulo de 90 graus dos dois joelhos, ó. Percebe que eu flexiono de trás também. Vambora, vambora. Respira. Vai. Deixa queimar, deixa queimar a coxa. Vambora. Aê. Ufa, ufa. Respira. Galera, nem parece, mas é o último exercício do nosso primeiro bloco. E aí? Tá cansado? Esquece do cansaço, deixa de lado. Polichinelo, agachamento. Vem comigo. Vambora. Ó. Poli, agacha. Poli, agacha. Sempre batendo os pés no meio, ó. Antes dos dois movimentos. Vambora. Lembra da opção? Abre a lateral. E agacha. Abre a lateral. Vamos, 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 vamos que tá acabando. Vamos que tá acabando. Vem, 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 vem. Tenta acelerar aí, ó. Só dá um toquinho no meio, ó. Toque. Poli, toque, agacha. A última, a última. Aê. Salta os braços. Muito bem, galera. Primeira parte do nosso treino finalizada. Segura aí, toma uma água, que nós já vamos entrar na segunda parte do nosso treino, bloco dois. Vamos, vamos, galera. Vamos, baby. ... Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí vai no ritmo moderado, bora, 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 lembra da opção mais fácil ó, só toca lá atrás, mas sempre o braço alternado da perna, ok, faz um movimento alternado, procura trabalhar sua coordenação motora também, durante a execução dos movimentos, já tá começando a ficar ofegante novamente, vamos subir novamente a frequência, ok, aí, próximo exercício, presta atenção, a gente vai utilizar dois skis do primeiro, um, dois, e o afundo, um, dois, e o afundo, não consegue saltar, fazer o afundo saltando, toca, toca, e afunda, ok ó, vambora, um, dois, desce no três ó, um, dois, três, vambora, um, dois, desce no dois, amortece a descida, ó, flexiona os dois joelhos, tenta não inclinar o tronco à frente, tá, mantém o tronco sempre na linha do quadril, mesmo quem tá fazendo ó, a opção mais fácil, pisa depois desce, se preocupa em posicionar o seu corpo pra não se machucar, segura, respira, a gente vai fazer mais um em pé, já vamos pro colchonete, 20 segundos pra respirar, esse é tranquilo, põe o pé direito à frente, vou fazer na diagonal pra vocês visualizarem melhor, ó, flexiona os dois joelhos, deixa a isometria, braço no movimento de corrida, nós vamos fazer 20 segundos pra cada lado, ok? tá no gás, movimenta um pouquinho mais rápido, acelera o braço, vai embora, tudo bem aí, vamos trocar o lado, subiu, pisou, à esquerda, à frente, desce, continua o movimento, aqui ó, o erro comum é inclinar o tronco à frente, tá, não deixa, distribui o peso entre as duas pernas, tá mais condicionado, chega com o joelho ali, ó, quase próximo do chão, aê, caramba, queimou as coxas, hein? galera, vamos usar agora o nosso colchonete, ok? você vai sentar lá no colchonete, sentar não, o primeiro exercício é a flexão, vamos fazer duas flexões, ó, duas flexões, e vai lá nos calcanhares, ó, posso fazer com o apoio do joelho, vai lá no calcanhar, ou sem o apoio do joelho, flexiona o joelho, ó, estendendo como se fosse aquela posição de cachorro, que ele se espreguiça, isso, levando o quadril lá atrás, posso fazer, ó, a flexão com o joelho apoiado, e tira o joelho na hora do alongamento, aê, boa, tranquilos, senta lá na pontinha do colchonete, pra você ter espaço, depois a gente vai deitar, ó, calcanhares apoiados no solo, nós vamos levar o tronco pra trás, acionando o abdômen, tem que deixar acionado pra não encargar pra lombar, faz um movimento de torção, ó, tocando o chão, opção mais simples, deixa o tronco um pouquinho mais alto, ó, mas sem perder a contração do músculo abdominal, quer deixar mais intenso, utiliza a perna, bate a mão lá no joelho, ó, deixa o tronco mais baixo, e bate a mão lá no joelho, vambora, 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 cansou, diminui, mas não para, ó, mantém a contração isométrica, aê, respira, respira, galerinha, deita lá no colchonete, estende o joelho, nós vamos deixar os braços no prolongamento do corpo, vamos fazer o canivete, ó, tentando tocar a pontinha do pé, vambora, vai alternando as pernas, uma opção mais simples aqui, ó, trabalha com o joelho flexionado, bate a mão lá no joelho, ok? vambora, 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 vamos galera, até o final, eu sei que abdômen pega mais, tá queimando aí, mas não desiste, mais uma, mais uma, mais uma, aê, tudo bem aí? aqui, vamos ficar em pé, galera, só mais uma série, pra gente finalizar o nosso treino de hoje, vamos lá, lembra do primeiro exercício? fazer esse lado agora, o esqui, bora, bora, ó, não pode saltar, tira o salto, só toca lá atrás, ó, sempre trabalhando a alternância dos braços com a perna bora, vambora, vambora, vambora trabalha a coordenação vamos, 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 vem mais um pouquinho, mais um pouquinho aí, segura, respira vamos utilizar dois esquis, um, dois, no três, afunda, ok? opção mais simples, ó e afunda bacana? tranquilos? vamos lá, ó, esqui, esqui, afundou esqui, esqui, afundou amortece, ó, amortece a descida vai lá embaixo, trabalha bem glúteo ó, toque, toque, afundo toque, toque, afundo cansou, tá iniciando? diminui o ritmo, ó ok? vambora reta final mais um, mais um, mais um ae galera, quatro exercícios pra acabar a nossa aula eu sei que você tá cansado mas não desiste, vem junto comigo vamos lá? próximo exercício o afundo isometria posicionou afunda só o movimentamento superiores, ó alternados mantém o olhar lá pra frente mantém a postura 20 segundos de um lado 20 segundos do outro aí inverte o lado afunda e começa o movimento vambora vai, 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 vai afunda mais aí afunda mais vai até o final movimenta bem o braço bora, bora, bora quatro três dois ae solta um pouquinho as pernas vamos utilizar o colchonete vai lá já posiciona teu colchonete se tiver no tapete um lugar que seja confortável aí pra você tá executando o movimento primeiro de frente, ó flexão de braço desce em cima do braço, ó duas tira o joelho e vai lá no calcanhar apoia o joelho duas isso pra quem é mais iniciante, ok? quem tá mais tempo treinando, ó pode fazer sem o apoio do joelho você que já tem um condicionamento mais apurado aí bora, faz a flexão erro muito comum aqui, ó é deixar o quadril pra trás encaixa esse quadril à frente desce em cima do braço pra você fazer a flexão, ok? ae muito bom respira tá acabando, tá acabando tudo bem aí? ó, posicionou vai fazer movimento de torção com a contração abdominal, ok? posso usar a perna ou não? vambora, ó desce o tronco e faz a lateral e aí, como que tá? tranquilo? você viu que você consegue puxar um pouquinho mais? exige mais, ó já chama a perna pra trabalhar junto tira do chão, ó você já pega também mais o flexor de quadril ativando junto aí com o seu abdômen vamos, vamos, vamos sustenta o peso dessa perna quem tem que ficar mais, ó bate cotovelo cotovelo lá no joelho ae segura relaxa um pouquinho a sua lombar vamos finalizar último exercício, galera canivete canivetão, ó deitou braços no prolongamento do corpo vai alternar as pernas, ok? vambora tenta bater lá no pé lembra da opção? joelho flexionado vamos, vamos, vamos até o final vai, 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 vai galera não desiste tá cansado diminui a intensidade mas não desiste ae abraça o joelho respira e ae tranquilos foi bom? muito bem galera esse foi o final de mais um treino nosso nosso circuito funcional não esquece de dar o like lá no nosso canal canal TV Falcão Azul dá o like se inscreve curte as nossas aulas e também não deixa de fazer um grande abraço a todos obrigado e até uma próxima valeu Tchau 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 Tchau